Agora eu quero um aplauso muito especial para um dos meus compositores preferidos Ele é o presidente do nosso clube de samba É o nosso querido e o meu compadre, João Nogueira Quebra com bala, coxa no capaco, rebola com bala, com barco, simbola nos palandandãs Mexe no meio que o seu mundo lá, dorme naquele pangolo e a luz que tem na pessoa do alandãs Vai, vai, no samba, cai, e o samba vai até de manhã Vai, vai, no samba, cai, e o samba vai até de manhã Vai, 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 vai Não.